Por falar em veículos, nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, porque a polícia conseguiu também recuperar veículos adulterados, é isso mesmo, Israel Espíndola? Pois é, Ana, muito bom dia novamente pra você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Se a polícia civil e a polícia militar recuperam essas motos furtadas, é porque há um comércio deste veículo. E na noite de ontem, a Força Tática do 2º Batalhão recebeu informações da polícia militar do estado de São Paulo de um veículo clonado, ou seja, um veículo dublê, que estaria transitando aqui em Três Lagoas. É uma Fiat Toro prata e ela estaria aí, e ela foi clonada, este veículo. Diante das informações, essa equipe da Força Tática começou a ir rondas aqui pela região central, quando avistou aí este carro, né, e aí percebeu que assim que este carro estacionou, um homem desceu desse carro e jogou um objeto ao solo. A polícia militar foi até o local, fez a abordagem e questionou este cidadão sobre o que ele teria jogado no chão. Então, ele negou, falou, não joguei nada, perguntou sobre o carro e falou, não, não conheço este carro, nem sei de que carro é, no primeiro momento. Só que depois ele acabou confessando que o que ele teria jogado seria a chave do veículo e que este carro ele teria comprado por R$ 10 mil. Diante disso, foi feito aí a abordagem, a fiscalização do carro, que constatou, Ana, que este carro era roubado no dia 22 de agosto, e a placa original deste carro era da cidade do Rio de Janeiro. Diante dos fatos, ele foi indagado novamente e ele acabou levando os policiais para a casa dele, e veja só, na casa dele um outro carro, também clonado, estava lá guardado. Era um Honda Civic, que foi roubado em Uberaba no dia 13 de fevereiro deste ano, e ele teria adquirido este carro de forma ilegal pelo valor aí de R$ 15 mil, onde ele comprou no marketplace de uma rede social. Isso que chama a atenção, né? O roubo de veículos é grande, como a gente mostrou agora há pouco, o furto de motocicletas, mas o comércio desse veículo também é muito forte, justamente nas redes sociais, no marketplace, e aí, diante desses fatos, foi dado voz de prisão, os veículos foram apreendidos, encaminhados para a delegacia, ele também foi levado para a delegacia.